E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou responder uma pergunta aqui que muita gente tem dúvida que é é melhor utilizar o seu Macbook ou qualquer outro notebook ligado direto na tomada ou ficar usando a bateria e ficar recarregando ele? Então eu vou responder essa pergunta aqui pra vocês e também vou provar o porquê que é melhor um do que o outro. Mas eu gostaria de pedir pra vocês pra deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra me motivar cada vez mais a fazer mais vídeos como esse. Então pessoal, já vou responder logo de cara caso você não queira assistir o vídeo todo. Vou responder aqui e depois eu vou explicar o porquê. Sim, é melhor usar o seu Macbook ou qualquer outro notebook direto na tomada caso você queira preservar a saúde da bateria aí do seu notebook e do seu Macbook. Bom, todo mundo já sabe que toda vez que você recarrega alguma bateria, pode ser de celular ou pode ser de notebook ou de qualquer outra coisa, toda vez que você ficar recarregando ele vai consumindo os ciclos. Então quanto mais você recarrega uma bateria, pior é. E no caso dos notebooks, dos Macbooks, hoje em dia quando você bota ele pra carregar, ele para de usar a bateria, ele para de consumir a bateria e começa a consumir diretamente da corrente da tomada. Ele usa bem pouco da bateria, mas ele puxa mais a corrente da tomada. E eu posso provar isso aqui pra vocês. Ó, eu tenho um aplicativozinho aqui que mostra todos os sensores do meu Macbook. Se vocês quiserem, eu faço, vou fazer um vídeo aqui de como instalar esse aplicativo. Ele é de graça, tá no GitHub. Então aqui ele mostra tudo, mostra as temperaturas, mostra tudo aqui. Mas aqui tem como eu provar pra vocês. Olha essa opção aqui chamada bateria. Aqui é quanto que tá consumindo da minha bateria. Agora eu tô com ele conectado na tomada. Então tá consumindo só 1.90 watts. Ou seja, muito pouca energia. E esse DC-in é a alimentação da minha tomada. Ou seja, aqui do MacSafe, do meu Macbook. Como vocês podem ver, ele tá consumindo 21 watts. Se eu tirar da tomada, vai trocar. Vai começar a consumir da bateria e vai parar de consumir da tomada porque eu tirei. Vamos observar aqui, ó. Vou tirar. Fico observando aqui em bateria 1.90. O que que vai acontecer, ó. Tirei e ele já começou a consumir da bateria do meu Macbook. E isso acontece em quase todos os notebooks. Ou seja, ele tá consumindo agora da minha bateria. E quanto mais consumida a bateria, eu ficar recarregando a bateria. Pior é a que consome mais ciclos e consome mais a vida útil da bateria. Então eu vou conectar aqui novamente pra vocês verem, ó. Descer em. Vou conectar. E agora ele começou a puxar a energia da tomada e parou de usar o da bateria. Tá usando ali 1.90 que é pouquíssima coisa. Então sabendo disso, sim, é melhor usar o seu notebook, o seu Macbook direto na tomada. Caso seja possível aí pra você. Eu no meu caso aqui, eu quase não transporto meu Macbook. Ele fica mais em casa, então eu deixo ele na mesa. Já deixo a tomadinha aqui em MagSafe, só conecto nele e uso mais ele na tomada do que na bateria. Mas isso é graças à tecnologia que os notebooks, eles identificam quando tá na tomada. Ele prefere usar o da tomada até pra ter mais performance no seu notebook. Bom pessoal, foi isso aí. Espero que tenham respondido a pergunta de vocês. Espero ter provado também o porquê que isso acontece. E o porquê que é melhor você usar na tomada, se for possível. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra motivar cada vez mais a fazer mais vídeos como esse. E valeu!